Scott, 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 como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui o novo vídeo do Scott Nauta, isso tem 50% de chance de ser verdade, com o Casca e com o Tiba, mano, vamos lá para mais um vídeo do cara, ele é muito legal e ele quando se junta com os amigos também é muito legal, então vamos ver quais são as coisas que têm 50% de chance de ser verdade, estou bastante curioso, vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar num botão que não é inscrito, deixa um bocado a tela e carreguem e inscrever-se, let's go Brasil Brasileiro, vamos lá. Antes de começar gente, sigam-me nas redes sociais, arroba, salva delas e sigam-me também nos outros canais aí, canal de games e um canal que vai nascer no sábado, vai haver um novo canal no sábado, portanto é isso aí, isso tem 50% de chance de ser verdade, Scott Nauta, Casca e Tiba, 3, 2, 1, play. Casca e Tiba trouxe meus amigos mais inteligentes. Obviamente, né, não tem como. Pra descobrir, isso aqui é verdade ou não? Eu acessava muito aquele site chamado E-Farsas. Sim, tá. Detive virtual. Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer e avisar a vocês que esse vídeo é patrocinado pelo World of Warships. Ok, vamos lá. Tá afim de participar de uma batalha épica a bordo de vários navios? A sua... Uhum, se você já viu o vídeo original, você não precisa de ver a propaganda, se quiser pular aí, tá à vontade, tá ok? É só carregar na tela e vai avançando uns segundinhos... Segundinhos. Uns segundinhos até o vídeo começar de verdade. Mas eu vou ver aqui. Agora chegou. World of Warships é um jogo gratuito pra computador de guerras navais com mais de 400 opções de navio de guerra. São contra-tropedeiros, encoraçados, cruzadores, portas-aviões, submarinos e muito mais. Quem fizer o registro pelo link na descrição aqui embaixo e usar o código FIRE vai ganhar vários brindes da hora no jogo. Como, por exemplo, o navio Premium USS Texas, 20 camuflagem pros seus outros navios, 200 dobrões, 7 dias de conta Premium e 1 milhão de créditos. Lembrando que todos esses benefícios só se aplicam pra contas novas, hein? Registradas pelo link aqui na descrição, usando o código FIRE. Legal demais. Deixa o jogo pelo link na descrição e mergulhe no game com navios extremamente realistas e personalizados da maneira que você quiser. Assim, você pode batalhar num cenário que vai mudando progressivamente de acordo com a sua batalha. E é um universo com mais de 44 milhões de jogadores. Tá esperando o que? Eita porra! E você vai ser o único de fora? Faz o download. Sim. Hoje do World of Warships, aqui no link da descrição, usando o código FIRE e bora jogar. Quem diria? Jogava comigo lá em Santos, tomava balão meu, ovinho... Que que é ovinho? Não sei. Agora é um dos melhores do mundo e é um dos melhores cantor do mundo. Que autoestima da... Quem é que disse isso? Ah, o Nego do Borel realmente é um dos melhores cantores do mundo. Do mundo. Que autoestima da porra! Estou grávida. Meninas com o Lorenzo parece com o primeiro ou com o segundo? Que? Peraí, peraí. Eu acho que tem que ler de novo, que nem eu entendi. Nem eu entendi. Nem eu que sou o foda. Eu acho que o Casca fosse referência, né? Meninas com o Lorenzo parece com o primeiro ou com o segundo? Mano, eu não tô sentindo. Tá mal escrito, velho. Peraí, 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 ó, vou reformular. Meninas, o Lorenzo parece com o primeiro ou com o segundo? Tá, mas quem é o Lorenzo? Exato, velho. Então, o Lorenzo é o bebê aí, ó, esse feio... Brincadeira toda. Mano, eu acho que parece o segundo porque os dois são careca. É real. É verdade. É verdade. O nariz também é muito parecido com o careca. É verdade. O olho também. Que olho? Estou atrasado. Deve estar mesmo, até falou certo. Caralho, o Cebolinha falou R. O Cebolinha falou R. Pois foi. Não, é fanfic, fanfic. Porque ele tá atrasado, entendeu? Na cabeça... É que ele tá atrasado. Ele, ele pensou no R primeiro do que o L. Mas ele fala... Atrasado. Não, ele não pensou, seu burro. Ah, então isso é 50% de chance de ser falso. Porque os 150% é verdade, mano. Exato, mano. Boa casca. Você é muito boa. Linda, casaria com você. Meteria dois pivete. Caralho. Esquece o que eu falei. Nerdola. Caralho. É isso aí. Tem que manter a distância dos nerdolas. Caralho. Vai, fã de anime. Toma. Neto de Silvio Santos diz ter ouvido voz de Olavo de Carvalho. Cruz credo. O brother que ainda não sabe da morte de filósofo teria ouvido a voz dele chamando de Abra o Anel. É, Abra o Anel, é. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso tem 100% de chance de ser verdade. Vamos para o próximo, velho. Eu não quero falar daquele homem no meu vídeo. Muito específico para ser mentira. Daquele homem do Olavo, não é do outro. Ninguém conseguiria criar uma mentira dessa. Comentário infeliz. Fui com minha família ao restaurante e comeram uma sequência de... Caralho, uma sequência de fogo de... Meu filho de 7 anos viu um garçom flambando algo. Foi aí. Flambando? É aí que ele perguntou, o que você está fazendo? O garçom respondendo... Comendo com de curioso. Mentira. Ah, não, não. Que isso? É o Scott que era o garçom? Eu estava tão impensativo no que ia acontecer, cara. É mentira. O comentário é a grosseria descabida. Lamentável. Saímos sem falar nada. Sem perguntar também, né? Se perguntar, já sabe. É verdade. É arrombado, cara. É mentira, cara. Foi assim que eu perdi o emprego. Comecei a fazer vídeo, galera. Querliani. Pedir 5... Caralho. Caralho, calma. O cara deu o X do X Salada como número romano, velho. X é 10. O cara está putento hoje, o Casca. Ai, meu Deus. Calma, Pedro. Pedir X Salada, mas veio fagofa de jabá, porém estava gostoso. Boa noite, Kirliana. Você comeu o pedido de outra cliente que veio aqui e agrediu o Casca. Caceta. Caralho, mano, esse é verdade, eu acho. É verdade, eu também acho. Jabá é tipo carne seca. Eu achei que jabá era tipo fazer propaganda dos outros. Eu também. O que é isso? Nossa, é uma bosta. Um meteoro que caiu em Minas Gerais dia 14 de janeiro de 2022, lavado para sair hoje. Mano, mas não é... 15.900? Mas peraí, não é perigoso o cara segurar na mão o meteoro? Como é que ele se bateu? Por que eu queria ser perigoso? Quase, opa, botar o preço do meteoro. Ele olhou tipo, hum, acho que vale uns 15.900. Ah, é porque vem de outro planeta, né? Contação do meteoro para hoje. O cara abriu o Google, quanto custa um meteoro? O dono de oficina é processado após pagar 5.000 a ex-empregado em moeda. Se ele for no Burger King, ele come para sempre, mano. Eles trocam moeda por dinhe... Mano, peraí, que pergunta é essa? Moeda por dinheiro, né? Tu dá 10 reais de moeda. O cara mandou mesmo, eles trocam moeda por dinheiro. É um big fo... E eles acharam normal, what the fuck? Moeda é dinheiro. Foda-se lá, mano. Ai, vontade de espirrar. Nossa, odeio quando isto acontece no meio do vídeo, velho. Diga e não me caga. Dosa dada como morta, acorda no necrotério e diz que quer o namorado. Nossa, mano. Ressuscitei da morte. O que eu vou pensar, mano? Uma namoradinha agora, hein, velho. Jovem acorda de coma de 11 meses após atropelamento, sem saber da pandemia. Perdeu o auxílio. Foda-se. Vacila, hein, velho. Ah, não. O importante é o auxílio. Lógico, tinha que comprar esse aqui no CS. Moleque, a polícia entrou dentro de casa achando que eu estava com um tijolo de droga. O quê? Como assim? Era esse tijolo para segurar a porta. Apanhei de graça. Chegou até a TV para fazer reportagem. Na hora que o policial viu que não era droga, ficou sem graça. O pior é que eles... Hã? Isso aí parece aqueles aparelhos gatunete, mano. Esse bagulho. O policial entrou, desceu o cacete no cara, ele viu que não era droga, ficou shy. Olha lá, foi mal. Foi mal, cara. Com os dedinhos, com os dedinhos assim, tá ligado? Desculpe, desculpe. Júlio César Vieira. Bom dia. Por motivo de sua ausência, arremesseu esse produto por cima do mundo. Fez certo, fez certo. É um mouse. É um mouse. Chegou novo, chegou novo. Mano, se não entrega, reclama. Se joga por cima do muro, reclama. Pede para que pais parem de jogar alunos atrasados por cima de portões. Mano, é... What the fuck? Logo depois do bagulho de portão, velho. É que era filho do carteiro. Meu pai foi... Nossa, o pior é que eu vi isso mesmo. Eu vi isso. Eu acho que é real. É real, é real, eu vi. Eu também acho. Cachorros tiram a maior onda nos passeios de bike com o dono. Meu cachorro parece um gorila, mano. Que porra é essa? É verdade, mano. É verdade. Parece aquelas fantasias de gorila. Cachorros, mano. Tem um episódio de Bob Esponja que tem um gorila igual a esse cachorro. Que medo, mano. Fofa, e com a melhor doença do mundo. Qual a doença? Síndrome de torrente. Não consegue ficar cinco minutos sem baixar o filme pirata. Ah, não. Isso é uma merda, né, mano? Do nada você baixa um Batman lá em... Vi um cara abrir um amaciante no meio do mercado e beber direto no gargalo. Fiquei um momento olhando a cena. Não sabia que também se falava gargalo no Brasil. Muito bom. E fizemos contato visual. Ele disse, eu vou comprar, ok? Sabe? Amigo, não é, velho. Cada um com seus problemas, mano. Não, vai pagar ainda aí. Ele que vai pagar. Filho de Pyong estuda em duas escolas com um aninho. Caralho. Idade que ele mais aprende. O louco, o que é isso, mano? Tá, tá... Ai, é tanta coisa errada. Ponto número um. Não é a idade que ele mais aprende, não. Quando ele tem um ano, não é a idade que ele mais aprende, não. Ué, mano, como é que você acha que o Pyong faz mágica, velho? Quatro fisiculturista incomum que foram longe demais. Nossa, aquele ali, o da direita, é muito verdade, mano. Caralho! Tá usando um salto alto ali, velho. Mano, mas mesmo assim, não bate a conta. Tem três caras na imagem, cara. É que o quarto somos nós. Ah, entendi. Não bate a conta enquanto... Não, o Tiba tem razão. Duas pessoas mais inteligentes que eu conheço. Cachorro é reprovado em treinamento policial por ser muito bonzinho. Tá entendido, velho. Mas o pior é que isso acontece às vezes, mesmo. Ele tinha que entrar, bater no cara, porque achava que era droga e era um tijolo. Não, mas isso acontece várias vezes. Os cães são bonzinhos, né? É preciso ser um cão raivoso. Raivoso, entre aspas. Pega ônibus e tira foto com o Papai Noel. Mano, ó a máscara do Papai Noel, que bagulho feio, cara. Mas não, tá bem feito. O cachorro pegou o ônibus e o casca tá ficando com a máscara do Papai Noel. Realmente é verdade. Esqueci da história já do ônibus. Oliver Kahn foi convidado para um jogo beneficente para arrecadar fundos para crianças órfãs na Alemanha. Uma criança de 9 anos iria chutar 10 pênaltis e a cada gol marcado seria doado 2 mil euros para os orfanatos. Ele defendeu todas. Ele defendeu todas. Pô, da hora, mano. Todos os pênaltis foram defendidos. Caralho, que história merda, mano. Eu achei que ia ser o maior final feliz, cara. Caralho, mano, que bosta. Foi, caralho, ele pegou tudo? Passa nada. Estava boa, mas o entregador roubou o tênis do vizinho. Ah, pelo menos não foi o seu, né? É, exato. Como isso pode acontecer, cara? Como foi, mano? O cara deve ter deixado para secar o entregador papo. Ao enviar áudio com mais de 4 horas de duração, brasileiro bate recorde mundial e ganha carro de luxo. Mano, eu já mandei um áudio de 24 horas para o Saico, velho. Exato o que eu ia falar. Exato, o que recorda é esse, velho? Cadê meu carro, porra? Cadê meu carro? Você vai ganhar dois carros direito, mano. Porra, por quem que eu falo? O que que eu falo? Vendo, 150 mix, quero 350 reais. Cara, ele é moto de 350 reais. Ela é sucata de leilão. O chassi e o número do motor sumiu por causa do tombo que levei. Mas não quebrou nadinha, hein? Só raspou o chassi no chão, hein, galera? Não é roubado. A placa se autodestruiu. Os documentos saíram voando e caiu na água. Mano, isso é negócio. Mano, é negócio, é isso aí. Isso é negócio, mano. Não é sem placa, sem documento e chassi raspado. Mas eu acho que... Não, pode. Mãe chama policiais para simular a prisão de um filho bagunceiro. Mano, a mulher... Olha a cara do moleque, mano. O cara fez a mesma... Ai, meu Deus, traumatizou para a vida. Pose nas duas formas. Ele está feliz para caralho, ele sorrindo aqui. Ah, meu sonho de ser preso. Estou chorando de felicidade, cara. Ladrão fingiu estar armado e foi preso por segurança que também fingiu estar armado. É isso, é isso o país que eu quero. Que isso, velho? Fake, armação. Parece um jogo de... Armação. Pô, irmão. Armação. Cientista inventa banheiro que transforma fezes humanas em criptomoedas. Mano, o que é isso? Vou ficar rico, mano. Eu cago muito, mano. Tá lá no Reino Unido e aceitou minha viagem. Caralho. Mano, mano. Dois milhões, tem galma, cara. Nossa, realmente, este vídeo está cheio de pessoas inteligentes, mano. Dois milhões, cara. Tá maluco, pô. Mano, muito inteligentes, cara. Dois mil minutos, é isso? Pô, até o Alien. O Alien chegará em breve. Dois milhões. É muito tempo, gente. Caralho, gente. Cantor Roberto Carlos me pegou no colo quando eu era recém-nascido. Caralho, que porra é isso? Curiosidade, cara. Caralho, Josemir. Mano, o Josemir tem cinco anos. Não pode nem dirigir, pô. Que isso? E já fez sete mil viagens, velho. Eu acho que é cinco anos de profissão. O Uber veio a criança de cinco anos. Fala espanhol ainda, cara. É isso aí. Cinco anos, ele foi pego no colo pelo Roberto Carlos. Mano, deve ser o filho do Pyong. Fala, galerinha do mal, beleza? Tô aqui no final do vídeo para lembrar que se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. E se você é novo ou foi recomendado a ver esse vídeo e gostou, aproveita e se inscreve e ativa o sininho. Eu já não sou novo, cara. Esse tá sempre no mesmo discurso, não é? E você vai receber a notificação dos próximos vídeos todo domingo. Porque muitos de vocês acabam perdendo as notificações e os vídeos novos porque esquecem de se inscrever, beleza? Claro, muito obrigado por todas as artes que você e seus melhores amigos mandaram lá no Discord. Vocês são extremamente talentosos e fico muito contente com cada uma delas. Então, muito obrigado mais uma vez. Ah, e deixa eu convidar vocês para entrar no nosso Reddit. O link vai estar aqui na nossa descrição. Entrem, sintam sua vontade para postar memes, vídeos, imagens, tudo. No futuro vai servir para eu dar uma olhada e fazer conteúdo em live, beleza? Se você ainda não enjoou de mim e fica esperando os próximos vídeos, eu vou te chamar para acompanhar a nossa... Eu não enjoei, cara. Eu sou praticamente novo. ...sas lives lá na Twitch. Novo aqui no canal. Também é escotonauta, elas estão rolando de segunda, sexta, nem por volta das sete horas da noite, beleza? E caso vocês não consigam ver ao vivo, vocês podem conhecer meu canal de lives, onde eu posto jogos, reacts, tudo que foi destaque na live para quem não conseguiu ver na hora, beleza? Legal, legal. Não esqueçam de me seguir no Twitter, no Instagram e no TikTok, arroba escotonauta em tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Aqui não tem nada. Exato. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do escotonauta. Se quiserem mais vídeos do escotonauta, é só dizerem aí embaixo. Mais vídeos de outro YouTuber, é só dizerem aí embaixo. Vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui. Inscrevam-se no canal, fiquem bem. E até à próxima. Tchau.